Eita porra, nem começar o vídeo agora do nada parece uma polícia. Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo de roleplay. E hoje, pra quem não viu vídeo de ontem né, eu tô jogando aqui no servidor Brasil Mafia Play, servidor do Sunny Play, que ele criou aí. E eu ainda não vi a resposta de vocês, se querem que eu grave um vídeo no meio-dia, pra meio-dia e outro pra 6 horas né. Tô gravando em sequência. Mas pra quem não viu, resumir rápido aí, mas dá uma olhada lá no vídeo, caralho. Eu não vi ainda. Eu vou comprar um escorte, cara. Só que pra pegar o escorte, eu tenho que pegar mais 4 mil. Aí depois que eu pegar esse corte aí, a gente vai... Pra aqueles empreguinhos gente boa, beleza? Eu vou tentar fazer esse vídeo de sábado aí, grande cara. Fiz lá de vídeo longo né. Vamos deixar uns 30 ou 40 minutos. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vai ter alguns cortes logo, porque não tem como, cara. Ficar falando por 40 minutos em seguida aqui. Vai ter corte aí. A gente vai pegar, cara. O que a gente vai pegar? A gente não tem nada. Vamos pegar táxi, cara. Vamos pegar táxi aqui assim. Táxi não, mecânico, pô. Os caras estão enchidos de carro já. Vou pegar mecânico aqui. Agora a gente vai pegar a bike e vamos lá na parada mecânico. Porque mecânico, os caras já estão com o carro foda. A gente pega e dá aqueles malotes, tá ligado? A gente conserta o carro, ah mano. Tomi o conto, velho. Estourou. Aí a gente fazendo isso aí, a gente já pega o dinheiro rápido, velho. Cadê? 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 Onde tá o mecânico, mecânico aqui. Aperta porra. A ideia é genial, cara. Todo servidor tinha que ter essa porra de bicicleta aqui. Fode um pouco pro taxista? Fode. Mas aí o cara não depende do taxista pra poder fazer o roleplay dele, velho. Tem a porra da bike. De vez em quando você vai tá querendo fazer um roleplay, e aí o... não tem taxista no servidor, igual aconteceu lá, né, com nós. Apenas e fode tudo, tá ligado? É difícil. Agora a gente vai lá pegar o carrinho de mecânico. Tá arrumando dinheiro ali pra poder comprar nossos cortes e ir por aquele lado, tá ligado? Já falei. Olha o tiro, velho. Ele tá comendo essa porra, velho. A cidadezinha tá sinistra aqui, velho. Tá ligado na frente ali, velho. Vou passar ali, foda-se, né. Um cara de bike, passando por aqui, não ouviu nada. Jotei com o meu ali do nada, tem um cara caído. Tem outro ali com o carro, tem dois caídos. Não tem de nada, tá passando. Outro cara aqui. Nada, pá. Eu não vou nem encostar ali, velho. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, tipo. Eu vi, eu vi, eu vi. Resolveram o tiro aí, velho. Cara, eu vi, eu vi, eu vi. Olha esse cara aqui. É todo mundo de carro foda, hein, velho. Tomamos. A gente tá aqui de bike, se matando, velho. Eu ainda tô careca, velho. Só que como eu falei, eu tô gravando em sequência, hein. O longo do vídeo aí, eu vou tentar mudar a cor do cabelo, cara. Ah, eu acho que eu vi alguém com... Porra, eu não reparei, mas eu acho que eu vi o cabelo verde, velho. Porra. Agora ferrou, hein. Talvez no vídeo anterior tinha alguém com cabelo diferente, velho. Não reparei. Falei de botar nos comentários se viu isso. Tá, vamos ver aqui. Vou mostrar bike aqui pra ninguém ficar, né. Porra. Windows. Microsoft, filha da puta. Quer crachar meu jogo. Tá, vou pegar aqui... Para kit. Lainzinho. Dá pra gente arrumar nosso dinheiro, tá ali. Aluguel. Comprar. Handgarson. Scania. Consuelos. Olha, mano. Porra é que tá pegando aqui, fi? Scania? Tá, porra, tio. Caralho. Essa sim é a porra de um... Eu até gosto já de jogar com mecânico. Caralho. Eu acho que dá pra usar aquele guinte ali atrás, mano. Não sei como não, mas se alguém chamar a gente vai testar. Caralho, fui a primeira pessoa desse aqui. Ah, vai. Tem que girar aqui. A gente já tem que ir lá pra cima, lá consertar a antena. Com a mecânica e consertar a antena. Com a mecânica e consertar o carro. E consertar o carro. Putz. Eita porra. Tá passando mensagem ali. Vai ser muito rápido. O máximo é 80. Mas aqui não tem opção de botar cruze. Fica foda, cara. Você botar tipo a 80, tá ligado? Caralho. Gostei desse caminhãozinho aqui, velho. Foda demais, velho. Ah, velho. Vamos tentar ali perto. É uma porra. Achei que era a polícia veio atrás de mim. Que eu tava muito rápido. Chegou a perna lá pra cima. A gente tá indo naquela direção, vai que a gente acha Eita nóis, a gente não tá mais saindo pra lá Chegou a merda ali Já temos uma chamada, hein Vamos ter que fazer curva Tava indo pra um lugar lá, o cara acabou de me ligar Ajuda, ajuda aí por favor Vamos quebrar aqui Ela tá pedindo ajuda, velho O amarelo ali no mapa Mostra a minha missão, cara Agora o azulzinho, roxo Ah, porra, já aceitei, caralho Vou esperar Vou recusar até aqui Porque eu já aceitei Vai demorar um pouquinho pra chegar nele Dá uma olhada no mapa, onde que esse cara tá Já tá ali Dá uma caveira aqui, cara Que porra é essa, tipo Ah, tá, aqui é a entrada da favela Por isso é caveira Não quero subir, não Agora é a hora daquela facada no cara, hein Porra, mas que cara chato, mano Só por causa que ele me chamou três vezes, velho Vai ser o dobro, velho Que porra da puta quebrou Pô, sim, velho Deve ficar enxergando o saco, velho Que moto ainda Opa, sangue bom Chamou o mecânico, velho O que aconteceu com essa moto sua? Pô, tava vindo um pouquinho rápido Aí sim que ele bate naquela muretinha ali Aí do nada, ela parou E rapaz, a gente tem que dar uma checada aqui Pra ver se não firou o motor aqui, tá ligado? Pode tá saindo óleo aqui do motor Eu checou se o senhor tá com gasolina Eu checou se a moto tá com gasolina Ah, tá com gasolina sim Vou dar uma montada aqui pra ver o que acontece aqui Ih, rapaz, tá com 14% de gasolina Tranquilo, tranquilo Acho que o problema deve ser o motor aqui, cara Dá uma consertada Tá vendo que o motor tá um pouco trincado ali Dá uma soldada pra ver se volta ao normal É que eu já tinha caído umas duas vezes no buraco ali na vela de Paraisópolis Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se ela tá agora Rapaz, já tá tensa, hein Vou dar uma olhada aqui Vou dar mais uma soldada pra ver se resolve, cara É Pô, como que tá a vida de mecânico aí? Ah, tá tranquilo, velho O patrão comprou um carrão ali pra nós, olha lá Cânia, tio Sobe, sobe, vê se ela vai ligar Aê, porra Aí, pegou Vai ficar 700 conto pra você, mano Pô, mano, tô sem dinheiro agora Eu tenho dinheiro no banco, mas não na mão agora Ó, fica Ó, sobe aqui atrás de mim Eu vou lá no banco, já te dou, te levo aqui e acabou Tranquilo, tranquilo Dá carolinha Calma aí, só trancar aqui Trancar aí, senão os caras da favela Tá aqui, né Ô, mano, calma aí, velho Tô sem capacete Ô, mano, se cair vai dar merda Eu sei, eu já sou trancado Ah, tô ligado Eu vi como é que tava o seu motor ali Ó, já me pegou dinheiro Ah, caralho Eu quero, eu vou confiar Falar assim, vai lá e pega o dinheiro e volta Aí, eu já enviamos Aí sim Pode levar no seu cano Vou chegar um pouquinho mais Que isso, mano Querem me fartar agora Eu sou treinado, relato Tô ligado, mas daqui a pouco você vai me fartar Ah, mas tem que cair pra poder prender, né É, né Qualquer coisa aí é só chamar a luz aí, mano Sim, boa sorte pra você Beleza, tranquilo Agora eu venho aqui, aperto a tecla Não existe Ah, veículo, vem o seu perto Ih, fudeu pra nós, hein Porra, fugou, velho Caralho, agora fudeu, mano O que a gente vai fazer, velho O cara foi embora Essa porra tá trancada Caralho É cada coisa que acontece, velho Deixa eu consertar essa porra desse veículo Ver se dá alguma coisa Porra, é pra lá, caralho Você tá soldando um céu, um vento Dá alguma coisa aqui, velho Fudeu, hein A gente vai ter que Pedir um táxi Tirar outro caminhão Porque esse aqui ninguém soa aí E não sai mais Aí chamamos o táxi Agora já tem um a caminho já Esse aí foi rápido, hein Porra Nossa, o caminhãozinho Perrou do nada, do nada Tô achando que naquela hora Que o cara deu empinada ali Acho que a chave caiu Eu não tô conseguindo abrir Pior, velho Olha só, tô querendo abrir sem chave Tá aqui, pá Aqui Mandar guinchar esse caminhão Olha só, mandar guinchar um guincho Que coisa legal, né, velho Tem que mandar guinchar um guincho Mas é o que tem, né Esperar o táxi chegar aí Pra levar nós lá no mecânico Eu vou tentar guinchar esse caminhão, cara Se ele ficar aqui, quando eu voltar Vou tentar guinchar ele, velho Vamos ver se vai dar certo Ou se vai dar merda, velho Olha a cor de GP lá Chame o táxi Ele aceitou Mas não veio Hashtag Vou chamar Uber Caralho Aí ele falou lá Tô indo Acho que é ele vindo lá embaixo Será? Ele não vai, será? Será? Vamos nessa direção Táxi de Lamborghini, caralho Opa, táxi Opa, tranquilo Tem como me levar ali no mecânico Caralho, taxista de Lamborghini Que porra é essa? Rapaz, taxista de Lamborghini, mano Cês tão Cês tão ganhando uma grana aí E essa Lamborghini aí, tio? Cê comprou só no táxi? Não entendi Cê comprou essa Lamborghini aí só trabalhando de táxi? Não Tomando mão assim é porque a gente tá ligado que tem troca Os trancos estão por fora aí Ah, pode crer É um trampo Também tô fazendo uns trampos aí por fora, né? Tem que fazer, né? Porque senão fica sem dinheiro Taxista não quer muito papo, né? Tô com os caras do Uber, né? O cara vai e volta, velho Que porra é essa? O seu tá desliderando e freando ao mesmo tempo Quanto ficou aí, mano? Quanto ficou? Duzentos Porra, meu assalto é o outro meu assalto aqui também, cara É só se eu tá perdendo essa porra É, mano, tranquilo, é, valeu Fala no cu, duzentos pontos aí daqui ali, filho Tô achando que eu tô cobrando setecentos e pouco nessa porra, hein? Tô aqui, alocar Ah, pode ter Caralho Vamos lá tentar pegar aquela porra daquele guinche Pra você ir pra cá Pra que a gente consiga Vamos ver, vamos ver Só que eu não sei se aquele guinche ali atrás funciona, cara Eu creio que funcione sim Eu tenho que saber qual botão Olha lá Pra cá onde a gente tá, ó Por aqui você, velho Aqui é a rua da favela, dessa e tal A gente tava aqui Bora pra lá Pra conseguir guinchar aquilo, vai Aí vai ser um guincho guinchando um guincho Que coisa boa Cada um aqui na minha frente Eu creio que ele não vai fazer merda, né? Olha como é que é meu carro Parece um blindado, essa porra Se ele tentar parar meu carro Alguma coisa Jogo pra cima dele Quebra o carro dele Simples assim Você acha que eu deveria parar? Até parece, né? A não ser que ele saia do carro E apontasse na minha direção Aí, como eu vou ter ouvido blindado Aqui é outra coisa Aqui é outra coisa Dentro do veículo dele Ele pode sentar a bala lá de dentro Porque ele vai acertar, né? Porque o meu carro é mais alto Olha uma cor de moto Passa ali na frente Aqui, ó Vou tentar guinchar o nosso guincho Faz para guinchar Tomou um assurdo Vou apertar K aqui Tem alguma opção aqui pra nós Ah, veículo Ah Delexar, cargados Isso É, mano Não sei como é que eu uso essa porra, não Acabei de receber uma outra chamada aqui Na sua frente aí, ó Vocês deixam nos comentários aí Se vocês já jogaram em algum servidor Que botão que tem que apertar, cara E aí eu posso fazer um videozinho Usando essa porra Eu perguntei ali no Twitter Ninguém me respondeu, tá ligado? Eu acho que ele também nunca usou, não Ela fala no Twitter É no Twitter dentro do jogo Bora ali Que o cara acabou de chamar Falando que o carro dele quebrou Veja, é mais um dinheirinho pra nós Moto eu cobrei 700 Porque o cara encheu o saco Esse não encheu o saco ainda Não sei o saco, não sei o saco ainda Ah, duas vezes Já é o dobro É, como eu falei, né, mano Eu não vou Já aceitei O cara manda de novo Mandou três vezes Vai ter três de novo, véi E aí, vocês vão achar que eu sou o pau no cu? É, o cara tá me vendo aqui Calma, 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 cidadão Eu quero achar um lugar pra estacionar Eu quero achar um lugar pra estacionar, cidadão Tem que achar um lugar pra estacionar aqui Eita porra Calma, cidadão, calma, carro grande Muito sério Tô fazendo não, os carros são muito gigantes Caralho, encontro de carro aqui nessa porra Isso não é permitido na linha Eita tão Tranca essa porra desse carro não Vai que eu perco a chave Que isso, os caras ali fazendo Quebrando o carro do outro Opa, quem chamou o mecânico? Quem chamou o mecânico aí? Presta atenção Ouve, 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 ouve Tá me ouvindo? Vamos fazer o UFC na praia agora Todo mundo Dois mil pra entrar Premiação de quinze mil pro vencedor Pra você que me chamou na praia Pra que, pra que? Você que chamou o mecânico Ou o cidadão de boné branco? UFC UFC? Beleza Todo mundo lá Mas sem zoar, mano Fazer um bagulho da hora Todo mundo lá O cidadão de boné branco Cadê mil? Tá, ganha quantos, ganha quantos É no pio? Quinze mil, quinze mil E aí tio, quem chamou o mecânico aí? Vamos embora, hein, mano Na academia Beleza Tira o dinheiro aí É dois mil pra entrar Quem ganhar, ganha quinze mil Todo mundo pra pra praia lá Ô cidadão Quem chamou o mecânico aí, porra Chamou o Samu aqui É o Samu aí Viu, mané Cidadão, quer entrar no meu carro, é Quem chamou o mecânico aí, porra Tô, tô ouvido Ô cidadão Eu vi esse negócio do Samu aí, hein Ô cidadão que tá na minha frente O carro aqui é seu? Gordinho Vai ter um UFC lá na praia Chega lá por cima E vai ver o cara que for morrendo É, mano, você que chamou o mecânico, né Entra aí, entra aí Ô verdinho, entra aí Ô de verde Ô de verde Não, para de fazer merda Para de fazer merda aí, velho Vamos lá Quem tá chamando o mecânico aí, porra Eu, porra Eu, porra Porra, tô a meia hora Eu, aqui, ó Ô de verde Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Quem é o mecânico? Carro branco Fala a cor do carro Tem 300 pessoas Aqui, ó Aqui, ó Vermelho, vermelho Vermelho Aí, o carro vermelho Vai querer ir lá no UFC lá? Esse carro aqui? Esse carro aqui? Ô louco É, esse é isso aqui É, esse é isso aqui O que aconteceu com o carro do senhor? Tá vendo que tá um amassado aqui, cara Os molandes E o senhor aqui? Cadê o ferido? Eu vou tá Eu tô dando uma soldinha aqui, cara Pra ver se tira aqui Cadê o ferido? Cadê o ferido? Ô caramba Os caras vão fazer o UFC, velho Porra aí, tio Será que eu vou? Aê, mano Acertei seu carro aí, velho Deixa eu ver Deixa eu ver se que acertou Dá uma olhada aí Consertou não Tem que arrumar aqui dentro Ele tá aqui Arruma aqui dentro Deixa eu dar uma olhada O que tem dentro aí Porque eu só vi ele fora Quebrado Ah, sim Pode crer Pode crer Parar do motor aqui Entra dentro dele Arruma dentro dele Tem que arrumar por dentro Agora O que é isso, cidadão? O senhor tá querendo ensinar uma mecânica Fazer o serviço? Tô vendo que tem uma paradinha aqui, velho Vai dar certo agora Pode entrar aí Ver se não vai funcionar É, acho que agora vai Deixa eu ver O que é isso, mano? Entra aqui Arruma aqui dentro Entra aqui dentro Caralho Você tá sem a chave aí não, mano? Não Você tem que arrumar dentro também, pô Porra, o cara tá me ensinando a acertar Aperta, aí, boa Ah, sim, porra Pô, mas tava escondido aqui, cara Atrás do negócio de som aqui, velho Sem visual um raio laser Isso aí, pô Ah, porra Quanto que é o serviço? Aí sim, mano Ficou 800 pro senhor aí Que é gente boa 800, tá maluco, pô 800, tá doido? Ô tio, seu carro tá ramassado Tive que gastar 3 kit, meu 800 Não, velho, tá maluco Eu te dou 300 Não, 300 nem dá, filho Só que eu gastei pra vir aqui Bota 500 aí Ninguém Nenhum nem outro Só tem o 300 aqui Não, mas tem um banco aqui na minha frente, mano 500, então, velho Já não tenho dinheiro Não, você não tem? Você tem um carro Não vai ter mais 200 a um ali? Eu comprei um carro com dinheiro, pô Tá louco, 800 desconto, pô Não é 800, eu falei 500, mano Não, eu não tenho isso, pô Tenho só 335 Passa 300 aí, então Tá tranquilo O que que acontece ali? Só consertando o carro do cidadão aqui Opa, pessoal, beleza Esse cara de novo, velho É, tranquilo É coisa só chamar a noz, velho Eita, porra Esse aí não vi nada Se tiver muito alto, tem a NPC Tranquilo aí, ô, policial Tá querendo uma mãozinha aí no carro do senhor? Não, tá Não tá muito perigoso não, senhor Vai dar com esse carro assim, policial? Aproveita que tem um mecânico aqui no senhor Aqui, ó Tá fazendo um preço camarada aí Vai ficar com a conta de serviço? Ah, 300, 300 Então, pra botar o capu novo aí, né E aí, não tá funcionando ainda não Com o carro, tá maluco? Me deu o golpe Beleza Oi? Tá funcionando No carro não, mencão Como assim? Como não, cara? Tá funcionando no carro ainda não Rapaz, carro seu aqui Você comprou onde? Carro vem dentro de novo Tem que ser duas vezes, velho Que isso, hein, velho Eu tô achando que 300 conto Foi de graça, praticamente, pra você, velho Que isso, porra Porra, é Quarto kit que eu uso nesse carro aqui, velho Ó, deixa eu perguntar Vocês gostam de mágica? Rapaz, com a mágica boa Vamos ver se vai pegar agora Ih, cidadão Não é punado não Acho que eu vou ter que guinchar esse carro seu, velho Meu amigo Pô, vou tentar mais um, velho Vou gastar meu kit todo nesse carro, não Relaxa, dá DV aí Dá DV no carro Vou lá pegar o carro Não, calma aí, cidadão Vou tentar consertar esse carro aqui Que isso, cidadão Você tá de um carro, agora tá com outro? Que porra, assim A gente tá portando, né Que isso, ele vai agora Aí, ó Aí, cara Cara, é má Aí, eu tô falando que é mecânico bom, cara Que isso, dois carros agora, velho Vai ser louco Nada de vir naquele ali Ih, tá funcionando Ah, você é o problema, cidadão Não posso fazer nada O policial entrou aí, pegou de boa Deixa eu perguntar Você tem habilitação? Porque eles não estão sabendo de limpar Meu Deus, cara Meu Deus Pô, aí não dá, cara Vou consertar a viatura aqui O cara tá me extorquindo praticamente ali Vai gastar sempre o kit no carro dele Já te paguei, hein Aê, ó Novinho em folha o carro A gente já tá com um dinheirinho bom, hein Vamos tá guardando ali agora, velho Tá com o carro em novo Guardando aqui nosso dinheiro Cara, todos querendo ir lá, hein Será que a gente vai lá na luta, velho? Acho que sim Vamos retirar aqui 700 2 mil, né Pra entrar Ah, vamos lá, filho Nada a perder mesmo Vamos lá na praia Vamos lá na praia Vou marcar a academia A gente vai ficar andando aqui Aqui não vai ter ninguém Porque os pessoal tá tudo lá na praia Vamos embora lá Acho que aquele carro tá indo lá também, ó Vai pra lá Treinei com Anderson Silva, cara Onderley Silva Tá ligado que aqui é a tolhão da Silva É, a família Silva, tudo do UFC, cara Vai dar aula pra esses caras aí de como brigar Tá ligado Tá ligado Olha aqui, entra Por aqui Pessoal aí já, velho Ah, essa porra dessa luta Tá ligado Ah, tem carro da polícia aqui Eu posso deixar o meu Vou trocar essa porra aqui Que eu não quero que ninguém pegue meu veículo É lá atrás Vai se travar? Será que tem carro da polícia? É, aonde que é a parada? É lá no fundo É lá no fundo Beleza Vamos lá Eu não vou aproveitar, chef? Estrar meus meus dons Onde que eu vou deixar essa porra? Ali fica as crianças Eu volto aqui Ah, essa quadra aqui tá imperditada I wonder what went wrong